Olha, por meio de um comunicado, a Prefeitura de Governador Vladares informou que a cidade registrou três mortes causadas por chikungunya, de acordo com a administração. A Lamonier já esfregou o olho pra mim lá. De acordo com a administração municipal, duas mortes investigadas pela doença foram descartadas. Outras 11 ainda estão em investigação e aguardam resultados da FUNED, Fundação Ezequiel Dias, Laboratório de Referência na capital mineira. Dados do Departamento de Vigilância em Saúde mostraram que até a última segunda-feira a cidade registrou 15.463 casos prováveis de arboviroses. Foram 8.070 de dengue, olha só isso, 7.369 de chikungunya e 24 de zika. No mesmo período do ano passado, foram 3.593 casos prováveis de arboviroses, né? Desses, 3.152 foram de dengue, 437 de chikungunya e 4 de zika. No final das contas, nós estamos falando daquele mosquitinho, né? Édes Egipte, que não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Obrigado.